Tá aqui Hugo, ó, você pediu e o barrigudo do Luar tá parabenizando o Hugo Confecções com esse cachorrinho aí, ó, paguei 600 reais e é um macho, é pro Hugo Confecções, merece, o cara que vem ajudando no esporte da cultura de Itapipó, o cara que ajuda os artistas de rua, comprei pra ele, ó, 600 reais paguei no cãozinho aqui pro Hugo Confecções, merece, merece, e o nome dele vai ser Huguin, o Guindin, é Guindin, é Guindin, é Guindin, é o Guindin, é o Guindin, é, cuida Guindin, mil reais o bichinho, olha, 600 reais eu paguei pro Confecções, o nome dele é Guindin, esse é o Gui, anjanjan, Guindin, é o Guindin, é, ó, que coisa bonita papai, é aqui na farmácia perto, o rei da ração, é, show papai, Tamo junto, misturado. Tá pago. Pode ir buscar as confecções.